Eu sei que você está aí. Por que está fugindo de mim, Mark? Eu sei quem você é. Sabe? O Dr. Warren sabe. Eu escutei conversando com meu pai. Ora, o que ele disse? Ele disse que o diabo podia ter criado a própria imagem na terra. O diabo? O que mais ele disse? Fale, Mark. Diz que você é a besta. Ora, Mark, mas o que está dizendo? Eu já vi o que você faz. Seu pai tentou matar você. Disseram que ele era louco, mas foi porque ele sabia. Eu gosto de você, Mark. É como o irmão. Não! Não! Você é meu irmão. Significa muito mais para mim... A besta não tem irmão. Não me chame de irmão. Escute, Mark. Admita! Você matou sua mãe? Não! Ela não era minha mãe. Eu fui adotado. O Chacal. Nasceu do vento do Chacal. Sim. Nascido a imagem do maior poder do mundo. O desolado. Desolado porque eles roubaram a grandeza. Usurparam. Mas ele se ergueu, Mark. Em mim.